É isso aí pessoal, você está agora assistindo a este vídeo do canal do youtube do Eliezer Evangelista Muito bem, bem vos vá, bom dia, boa tarde ou mesmo boa noite a você, tá certo? Você está no lugar certo, tá bem? É isso aí Neste vídeo que você vai aprender o seguinte, quer dizer, se você já sabia, vai apenas repassar, né? Passar em revista, aprenda mesmo e vai ser muito útil para você poder contribuir nos canais, ou seja, nos vídeos que você assistir E quiser tecer um comentário, isso é muito bom, certo? Isso ajuda muito o canal da pessoa, né? E também, às vezes, vê algo interessante no vídeo, aprende algo e quer expressar um comentário e às vezes não sabe, né? Você estando com o seu celular, no seu smartphone ligado, assistindo, você pode fazer isso Bom, eu vou agora considerar que eu tenha recebido uma mensagem através do WhatsApp, essa mensagem é uma mensagem de vídeo Eu vou clicar aqui no link do WhatsApp Pronto, aqui eu vou procurar um tipo, é um... Um contato aqui, né? Pronto, um contato Nesse contato aqui, faz de conta que fosse o meu, por exemplo Aí eu recebi aqui, para acessar esse vídeo aqui, Vitória Deus dará a mim Eu vou abrir o vídeo, clico nele Tá abrindo, pronto Eu aqui, ó, clico nele para pausar, ó Pausei o vídeo, por quê? Porque eu estou falando aqui, o vídeo cantando agora não vai dar certo O vídeo está acionado, mas eu pausei para que eu possa acessar embaixo Lembrando que se ele estiver tocando também, na hora, você pode, enquanto ele está tocando, você pode fazer isso Eu pausei para não ficar duas vozes, para você poder entender o que eu estou falando, certo? Eu cliquei em cima do vídeo e pausei Mas ele tocando também vale, certo? Ele tocando ou pausado como está aqui, você vai subindo aqui assim, ó Veja o que eu estou fazendo, ó Até não rolar mais Vai parar exatamente do nome comentário, né Tem aqui quatro comentários, né Pronto, comentários Aí, tem o nome adicionar um comentário Eu venho, clico aqui, ó Para adicionar um comentário Ele vai diretamente direcionar para a conta Bom Eu como tenho algumas contas Mas tem pessoas que só tem uma, por exemplo Então você vai escolher a conta que você quer comentar Através de qual conta Então, eu vou aqui para a minha principal Quem acha aqui, ó Ele é evangelista Aí eu venho novamente, clico aqui para adicionar um comentário Aqui, ó Ele mais uma vez vai pedir uma confirmação Para você indicar a conta que você quer Você vem novamente e clica Eu estou escrevendo a minha principal A que eu quis comentar Pronto A partir daqui, eu já estou logado, né Pronto Outra pausa novamente Eu estou fazendo pausa Só ressaltando Que é para que você possa ouvir o que eu estou falando Mas Você pode fazer o comentário Enquanto o vídeo está tocando Sem nenhum problema Mas na minha demonstração Eu tenho que pausar Para você entender o que eu estou falando Certo? Bom Aí eu venho novamente Lá para o final Para que eu possa agora fazer O registro Do meu comentário Já tem um aqui em baixo Que eu tinha feito Mas eu vou fazer um outro Depois eu posso até excluir Só por questão de demonstração Aí eu venho aqui Clico novamente Aí eu posso colocar aqui Por exemplo Deus É Fiel De verdade Fiz essa declaração Que Deus é fiel de verdade Aí aqui eu vou Clico nesse Nesse ícone aqui Parece Como se fosse um triângulo deitado, né É um seletor para envio Clico aqui, ó Pronto Então já foi enviado Para aqui Eu vou só observar aqui Tá vendo aqui Deus é fiel de verdade Nesse comentário que eu fiz Se eu quiser fazer uma ressalva ainda Alguma outra ilustração aqui Antes eu quero também dar um like No comentário que eu fiz E também aqui Clico aqui, ó Para escrever um outro comentário Dentro desse comentário que eu fiz Por exemplo Eu posso acrescentar Creia Ou creiam Em Deus De verdade Pronto Creiam em Deus De verdade Pronto Aí aqui eu vou Enviar novamente Quer dizer Dentro do comentário que eu fiz Eu fiz Eu fiz outro comentário Eu posso dizer Certo Aí pronto Você vai ficar Ou seja Ou seja Com essa dica Você vai ver Incluído com você Eu não ia poder sair Excluir Confirma Certo Esse também Porque eu fiz Deus é fiel de verdade Como eu fiz Só como questão de teste Eu vou excluir também Clico nos três pontinhos Que tem aqui Um em cima do outro Que é vertical Clico aqui Fixar no topo É excluir Eu vou excluir Certo Excluir comentário Eu estou Confirmando Pronto Pronto Então os comentários Que eu fiz Eu exclui Ficou somente Daqueles Que já estava Pronto Exclui Uma vez que eu exclui O comentário Mas certamente O comentário Que você vai fazer Você não vai excluir A menos que você Escreveu algo errado Ou uma frase Que eu gostaria De fazer Com mais Com mais aprimoramento Bom Mas suponha-se Que você não vai excluir Então Suponha-se Que aquele comentário Que eu fiz Seja esse aqui Muito lindo Este louvor Ou este hino Pronto Aí você aqui No que terminou O comentário Você prossegue Ou assistindo O vídeo Ou o que for Ou então Você O que você vai fazer Você Volta aqui Aí está vendo Aqui em cima Aqui está A foto Do seu canal Por exemplo Se tiver foto Ou não Você clica aqui Que é para ter acesso Exatamente A sair Aí você Sair Com isso Você estaria Economizando Sua bateria Porque Não se faz necessário Você estar Com o youtube Estacionado Com o youtube Enquanto não está Assistindo o vídeo Então isso aqui Você está economizando Também a sua bateria Tá certo Aí eu saí também Do youtube Pronto aqui Eu volto a tela Normal Certo Volto ao normal Tá bem Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham aprendido Que eu tenha Contribuído De alguma forma Com algo Para vocês Tá certo Bem Vos vá Fica com Deus E não esqueça De se inscrever Abaixo Nesse canal Você pode também Comentar E compartilhar Certo Você já faz o teste Aí nesse vídeo E você faz o seu comentário Já nesse vídeo Como forma de teste Ok Tchau Tchau